Me preparando porque a gente vai pro aniversário da Luna, a filha da Joyce. Que é uma mulher maquiada, não quer guerra com ninguém. Tudo que não tem que andar indo, e eu falando que ia chegar em uma hora. Ficou a mamãe, linda? Aí, gente, ó. Vim aqui pra convencer a Paula a arrumar o nenê. Aí eu vou dar isso aqui, ó, pra ela. Esse kitzinho fecha. Esse daqui, ó, que é dessa bichinha aqui, que chama Miraculous. Vou dar essa bolsa aqui pra ela, que é igual das meninas, só usando as quatro. O aniversário tá marcado pra quatro, e eu vou chegar na hora. É a hora de cortar o bolso. Gente, chegamos. Ai, meu Deus, só usando a cara. Já tá cheio de gente. Cheio de gente lá, gente, eu tô com um pouquinho de vergonha, ela goiou na ilha. Achei que eu não era tímida, mas é a hora que eu fico. Ai, que lindinho. Gente, ó, a Luna tem dois fios também, ó. Um lá, outro aqui. Não quis esperar não, né, Luna? Quis arrumar um perto do outro. Gente, ó, colocou salgadinho aqui, mas vocês sabem, a vida de quem é a pessoa que faz dieta, como é que é a vida de uma pessoa que faz dieta, mãe? Fala, não sei, não faço, mas faz dois dias. O que é que é a dieta? Já tô comendo dois dias. Dois dias. Tá comendo salgadinho, Mari? Gente, o refrigerante tá aqui, porque eu não quero dar pra Mari, aí eu não deixo aqui pra ficar tentando também, sabe? Dois dias que tá comendo, porque eu acho que eu comi a dieta. Já comeu a dieta. Nem lembro quem gosta que ela tinha. Gente, perguntei pro Jeff, e a dieta? Ele falou, comi a dieta também, porque aos dois dias como ele tá comendo, meu, comeu pizza ontem, né? Tá gostosa. Demais. Valeu a pena? Com certeza. Adorei. Foi ruim? Foi ótimo. A Mari tá meio, como é que fala, tímida, mas já tá perdendo a timidez já, gente, ó. Faz pose pra mãe tirar uma foto. Mari, a mãe vai tirar uma foto, fingir que vou tirar uma foto pra vocês verem. Gente, tudo bem? Não, não deixa eu filmar de longe, porque essa mulher é muito bonita, gente. Mas, pessoalmente, ela é mais bonita, sério? É que nos stores, ela parece muito de jeito como a gente, sabe? Com o cabelo amarrado aqui. Ai, vai! É que a Lilia hoje veio me arrumar. Tô querendo arrumar esse estilo, não vou começar a danhar. Cadê a Lilia? Cadê a Lilia? Cadê a Lilia? Já ela vem. Quero ver ela, gente. Quero ver ela. Ela já vem. Tá? Gente, ó, a Mari é muito brava. Muito brava. Parece um gato, Arisco. Mas a Olivia acordou, você viu, Olivia? Eu vi, cabelo. Vem, olha lá. Olha o laço na frente. Tá acostumada? Deixa eu puxar aqui, deixa eu arrumar, porque a dona Olivia... Ai, você tá de laço igual, sua mãe. É, eu tentei combinar o laço das duas. Na verdade, combinei, né? Tá muito bonita. Ela vem com a calça, mas tá calor, arranquei. Aí eu vou colocar as perninhas pra jogo, né, filha? Aqui a gente coloca... Nossa, Luna, quantos presentes! Olha, olha, olha a Mari. Olha, acho que a Mari é menor que ela, não é? A Mari é menor que ela. A Luna sempre foi maior. Desde quando ela era mais novinha, já era grande. Mas a Olivia, eu acho que vai ser mais com a Aluna, sabia? É, mais com a Aluna. A Olivia é mais diferente, né? É. Viva a Luna! É. 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 Aplausos 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 Cadê a ponte verdadeira? Não, não, não Pera que é um bichinho Pera, deu um bichinho Ai, a rua Aplausos Gente, olha só quem eu achei aqui, ela me acompanha Como é o seu nome? Falou o seu nome canal Meu canal é Casada 16 e Mãe é o 19, a mãe é do Henrique e Rafael. É só procurar a Mãe também. Você mora aqui também na Ferda Joyce? Do lado, praticamente. Nossa, que legal, gente. Do lado. Ela é muito simpática. Eu amo a gente, pessoal. Foi um prazer conhecer ela. Foi um prazer conhecer ela, gente. Depois, comenta aqui no vídeo, aí depois eu fixo o seu comentário. Tô impressionada com a vista desse lugar, gente. Estamos quase indo embora. Vê, vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Vocês vão saber de uma coisa. Fazia anos que eu não comia um pão de mel, sério. Porque, assim, pão de mel de qualidade, não acho, sabe? Chocolate eu até como, sem açúcar e tal. Gente, eu não aguentei. Eu comi um pedacinho de pão de mel. Depois eu mostro pra vocês qual que é na mesa. Tá incrível, gente. Incrível. Nem sei quem fez. Em vez do meu carro tava fechado, sabe quando você tá ligada no piloto automático? Minha câmera acabou a bateria. Tô voltando pra festa, quase indo embora. Vou mostrar pra vocês o pão de mel que me fez comer um pedacinho. Oi, moça. A Mari já tá se empolgando nesse docinho aqui. Docinho, tem bombons. Aí, esse é o pão de mel que me fez dar uma caída, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Os docinhos. Vai tá tudo lá no canal da Joyce. Gente, eu vou deixar aqui na descrição o canal da Joyce, pra vocês verem os detalhes. Porque ela falou os preparativos, falou quem fez tudo. A mulher gostou do chocolate. Chocolate não, das balinhas ali e não quis mais nada, sabe? Mas eu tô levando esses docinhos aqui, ó. Porque a Joyce falou que tem muito, muito doce que era pra levar. Daí, ainda tem um monte lá na mesa e um monte lá dentro, ela falou. Daí, gente, tem o pão de mel, o bombom. Você gostou do bombom, amor? E beijinho e esse daqui eu não sei o que que é. Dois amores, deve ser brigadeiro de colher. Gente, estamos indo embora. Tô no pedágio aqui, ó. Dá oi, moço do pedágio. Tá de noite, mas não é sete horas ainda não. É seis e pouquinho, seis e uns quebradinhos. Chegamos, mas eu nem vou gravar mais. Vou gravar um pouco amanhã pra mostrar pra vocês os personalizados que eu ganhei e tal. Estou saindo pro culto, gente. Eu nem vou tomar banho, só vou trocar a roupa. Vou tirar esse tênis, ó. Tirar o tênis e o short. Vou tirar e mostrei meu look pra vocês. Se eu não mostrei, eu vou mostrar agora. Imprudente. Cuidado. Se um dia, irmão, vou te dizer uma palavra aqui, ó. Se um dia, você ouvir alguém falando mal do seu cônjuge, Não aceite. Repreenda essa palavra. E outra coisa. Pessoas vêm falando assim, pastor, é assim, 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 assim. A minha situação da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você escolheu? Foi, não foi? Então vai até o fim. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vai até o fim. Porque o maior desejo não é carnal. Mas foi Deus que colocou no coração de um para com o outro. E se olharam, se amaram, se respeitem. Dá valor ao que Deus coloca na tua mão. Pastor, mas os anos passaram. É, passou mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu casei com a pastora, eu pesava 79 quilos. Hoje nem digo, irmão. Ela olha para mim, ela olha para o álbum de foto. Eu quero aquele homem de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. As experiências vão vir na sua vida. E você tem que entender uma coisa. A multiforma do homem e da mulher vai acontecer. Nós temos aquele efeito sanfona. Tem hora que estamos encolhidas. Mas fica tranquilo. Você tem que se amar. Tem que se respeitar. Tem que se valorizar. Tem que olhar para você no espelho e dizer assim. Eu sou aquela pessoa que sou amado pela minha amada. E eu sou também amada pelo meu amado. E por isso eu louvarei a Deus. E lutarei pela minha casa. Lutarei pela minha família. Enquanto eu estiver viva. E com força eu lutarei. Gente, cheguei em casa. Cheguei desnorteada. Não fui para tomar um banho cansada. Mas graças a Deus eu fui no culto. Gente, que mensagem maravilhosa, poderosa. Falou tudo que eu falo aqui no canal. Sobre família, casamento, mulher virtuosa. Falou sobre a história de Abigail. A mulher de Nabal. Então assim, gente. Apenas... Eu quero muito que vocês assistam essa pregação. Então, o pastor... A nossa igreja grava todas as pregações praticamente. Vai estar aqui, gente. O link da pregação. Lá aqui na descrição desse vídeo. Lá no canal da igreja. Porque, gente. Nossa. Falou sobre homens que têm senha no celular. Falou sobre como a mulher virtuosa. Deve agir. Gente. Nossa. Ficou uma palavra incrível. O pastor foi muito usado por Deus essa noite. Então, depois... Se vocês tiverem um tempinho, gente. Arruma um tempinho aí e assiste. Para vocês serem abençoados também. Porque eu fui muito abençoada. Graças a Deus eu fui mesmo sem tomar banho. Se eu fosse tomar banho não ia dar tempo, gente. Pegar a palavra e tal. E o Jefferson não quis ir. Porque ele falou, não vou chegar atrasado. Eu falei, eu vou. Eu vou. Porque Deus tem uma benção para a minha vida hoje. E glória a Deus que eu fui. Então, agora eu vou tomar um banho. E aí, depois do banho... Ah, tá. Uma coisa que eu ia falar para vocês. Bom, gente. Agora eu vou mostrar os personalizados. As coisas que eu ganhei lá da festinha da Joyce. Porque eu quero finalizar esse vlog ainda hoje. E eu vou dar uma apolíbia também. Além de tomar banho, é claro. É... Temos aqui pão de mel. Tenho... É... Beijinho de dois amores. Bombom. Beijinho. É... Esse daqui o Santoni já comeu. Trouxe para ele mesmo. Que é um brigadeiro de colher. Tem essa... Esse tubete aqui com... Acho que é mentos. Tem essa caixinha linda aqui com marshmallows. E tem essa caixinha aqui que eu não sei o que vem. Eu vou olhar agora. Gente... É... Tinha muito doce lá. Antes de sair, a Joyce falou, pega tal coisa, pega tal coisa. Tem um monte de doce dentro de casa. Não é só esses doces aí da mesa. Eu falei, Joyce, eu já peguei coisa demais. Muito obrigada. Vai sobrar? Que Deus abençoe. Porque é bom quando sobra. Melhor sobrar do que faltar, né? Então, ela falou que tinha muito, muito doce dentro da casa dela ainda, gente. Então, assim... Quem foi, se divertiu, foi abençoada ainda com doces. Nossa! O que tem aqui? Gente, é um monte de doce. Tem um doce de leite daquele grandão. Tem pirulito. Tem bala. E tem doce de leite assim e tem bala. Nossa, tem muito doce, gente. Mas eu vou guardar porque a Maria não come doce à noite. Mas hoje... Já chega. Já estourou a cota de doce. Chega, né? Acabou. Eu vou? E é isso, gente. Eu tô com o cabelo amarrado aqui. Eu tô com muito calor. Mas... Eu vou tomar um banho agora. Bem relaxante. Dar mamar pra minha filha antes. E pedir pra você deixar seu gostei aqui nesse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.